Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores M10, M10 Nego nem tudo são flores, quando essas vêm se esquece as dores Vida não são flores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não faço de acusadores, grandes perfeitos Qual que era a liberdade? Nego não te deve nada Falou de algemas, falou de ser das grades E de ser da aprisionada, de fato Chego com dor, mas não aguanto meu povo, minha oposição se cala E agora me diz, que você sabe qual é o seu azul Minha vida é um drama, tipo cadeia, hospício, visita estranho no mundo Lugar no pé, lugar no lugar, o lugar no carinho Chego com o povo de Cristo, aqueles velhinhos Jovem desde a rede, coroa de espinhos Mas, o filho da guerra, minha irmã se resiste Aprendo com a queda, levanto na guia Eu sou ação, fruto das minhas raízes Cresço no morro, ruadas, crianças felizes Mas tudo em volta era triste O homem mais burro não é o que não sabe o que fala E se o que no erro persiste Essas joias foram minha casa Onde a maldade reside Onde dão armas, e por mais que assim de nada Desce que um nego progride Eu tenho um sonho na mente, Martinho Luterte Tirar meu mano do crime Tempo difícil, mas apesar do regime Lembro que um sábio me disse Eu lembro Nego nem tudo são flores Quando essas vezes esquece as dores Vida não é o centro de odores Apesar das falsas promessas Apesar das falsas promessas Apesar das falsas promessas Apesar das falsas promessas Apesar das falsas promessas